E eu não tinha fôlego Pra mergulhar e encontrar meu pai Estava em alto como o céu E eu não tinha asas Pra ir voando e tocar meu pai Mas trouxe o céu pra mim Quando enviou seu filho pra morrer Na cruz por me amar E eu que cego fui Que demorei tanto pra perceber Que o céu já estava aqui Tão perto Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto Tão perto Deus está dentro de mim Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto Tão perto Deus está dentro de mim Deus trouxe o céu pra mim Quando enviou seu filho pra morrer Na cruz por me amar E eu que cego fui E eu que cego fui Que demorei tanto pra perceber Que o céu já estava aqui Que o céu já estava aqui Tão perto Tão perto Deus está dentro de mim Deus está dentro de mim Tão perto Tão perto Deus está dentro de mim Deus está dentro de mim Tão perto Deus está dentro de mim Tão perto 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 Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto, tão perto Deus está dentro de mim Tão perto, tão perto Deus está dentro de mim Deus está dentro de mim Dentro de mim